Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, pra quem não tem Discovery Channel, eu sou um pônei Morava na floresta, fubá Eu, meu pai, manga larga O meu primo, filho de uma égua E minha tia, potranquinha E um dia aconteceu uma desgraça Que nós somos tudo capturados pelo Beto Carreiro Fomos levados pro Beto Carreiro World Foi horrível Nesse vídeo aqui eu conto a minha história, fubá Vocês podem dar uma olhada aqui, naquela época eu era loira Meu cabelo oxigenado, era outra época Eu era fã da Hebe Hoje em dia eu me sinto mais parecido com a Thaís Araújo Gente, eu vim aqui hoje pra entrar no site da Omegle De pônei Tomara que a turma não ache que eu sou um pônei maldito, né? Pra ver se a turma dá uma tensão Pra mim se a turma dá uma lábia Vai que eu conheço um alazão lá, né? Vai saber Gente, antes de fazer isso, eu quero falar pra vocês Que esse tipo de site não é um site pra criança Se você for criança e estiver querendo entrar nesse site Não entra, que não é um site legal pra você E você que é pai Cuide dos seus filhos pra eles não entrarem nesse site Tô aqui só pra fazer uma graça pra vocês, fubá Mas não entrem lá não, tá bom? Vamos deixar combinado assim? Então tá bom Gente, eu preciso saber Ai que gostoso Olha minha orelha, fubá Até mexe Preciso saber se vocês já se inscreveram nesse canal Eu quero a prova saber que vocês não se inscreveram ainda Se inscreva, não seja coração peludo Não vim de peluda hoje Porque vocês não estão merecendo ainda Vocês tem que fazer esse tipo de vídeo E conseguir mais visualização Compartilhe com a turma Dê bastante like Que eu volto de peluda aqui Do jeito que eu vou no bar com os meus amigos Que demora pra fazer aquela maquiagem Vai duas horas, viu? Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube E mandar esse vídeo pra mais gente Aperte o sininho também Pela avisar vocês que tem vídeo novo E agora, fubá Vamos entrar no amigo E ver o que que acontece E aí? Ai gente do céu Você já começou o desafor Nem de cedo? Oi Oi Tudo bem? E aí? Oi Oi Tudo bem? Olá menino Será que a turma não vai dar valor em mim? Oi Tudo bem? Ai Não acredito Um indiano Como que fala com indiano Gente do céu Como estás? I am brasileiro Um potrinho brasileiro Brasilian Brasil Gente do céu O homem não tá entendendo o que eu tô falando Ai Não adiantou nada, né? Não entendeu Já pulou também Olá Como estás? Como estás? E aí? Ai Não quis saber de mim também Gente Eu preciso conversar com alguém Não comprei um shampoo finíssimo Um shampoo de cavalo Pra lavar meus cachinhos E aí? Tudo bem? Fale comigo menino O que será que tá acontecendo que todo mundo quer falar comigo? E aí? Ai Não adiantou E aí? Tudo bem? Olá Como estás? Por que eu acho que todo mundo que é fora do Brasil fala espanhol? Olha que crina finíssima Passei shampoo de cavalo hoje Não adiantou nada, né? Oi Gente do céu O povo não quer conversar comigo mesmo? Imagina Eu sou um pônei finíssimo Pedro Álvares Cabral Montou no meu tataravô Pra poder dar o grito da independência E aí? Tudo bem? Fale comigo menino do céu Eles não querem falar não E aí? Ai gente do céu O turma tá pulando Eu? Oi Passei shampoo de queratina na minha crina hoje E aí? Tudo bem? E aí? Vai Oi Olá Começando Ai não deu nem tempo de falar minha frase Então você é? Sou de Rio Claro Gente eu já bebi por perto Já acordei beldo em Limeira Você acredita? O louco é verdade? De nocente Me deram bebida A hora que eu vi eu tava em Limeira Acordando na casa do pessoal que eu nunca vi na minha vida Meu nome é Fubá Fubá? Isso Eu sou um pônei Eu tenho um canal no YouTube Eu posso colocar você? Ah depende Não depende nada Já vai tá lá enfiado Não adianta falar não Porra Tchau meu querido Você é muito simpático Você escutar um galope Depois da meia noite Na porta da sua casa é eu Tá bom Oi Tudo bem? E aí? Essa turma não fala O que que tá acontecendo? Acho que eles ficam assim Paralisados Perpéticos O que que significa isso? Eles ligam o site E pensam Será que eu entrei no Globo Rural? Fale pra mim Isso eu não tô a cara da Cláudia Raia Acho que não Oi E aí? Prazer Eu sou primo da Eguinha Pocotó Aquela que era famosa Certeza Porque até pulou E aí Filipina Sou o cavalo da Xirra Todo mundo fica assim né? Que que tá acontecendo? Ai pulou Oi Não acredito E aí? Tá tudo bem com você? Eu te conheço Você me conhece da onde? Conheço Fubá Ai não acredito gente Achei Achei um aqui Que conhece eu Como que é seu nome? Ai pulou eu Gente do céu Achei um Fubá No site Falei pra vocês não entrar Eu já tô famosa A turma tá até me conhecendo Na internet afora Eu tenho certeza Que se eu entrasse no site Da igreja A turma não tava conhecendo eu Tudo bem? Tudo Menina adorei a roupa Como que é seu nome? Otávio Otávio não Me pule Pelo amor de Deus A turma já tá me pulando Aqui me tratando que nem um objeto Ah é porque o povo daqui Não sabe ser sensato Gente é todo mundo mal educado Ai você não sabe O que eu tô passando menina É só nervo em cima de nervo Ai caiu até minha pressão Agora há pouco Tô gravando pro YouTube Eu posso colocar você lá? Pode pode Qual é o canal? Falar que não pode Eu coloco do mesmo jeito Na hora que vem a cara tá estampada Gente deixem o like É muito legal esse vídeo Tchau Tchau Ai hoje eu tô achando Gente simpática A turma gosta de um pônei né Pônei, cavalo Ego A potranca Burrico A turma gosta dessas coisas Alguns não gostam né Oi tudo bem? Menino Como que é o seu nome? Tá perprecto também né Olha lá ó Oi tudo bem? Ai gente do céu Como que pode a turma tá me pulando? Eu aqui finíssimo Todo trabalhado no shampoo de cavalo Tô seguindo o cronograma capilar do Abner Na minha crila E a turma me pula? Oi tudo bem? Ihihihi Oh o nome do país é Ciprus Como que fala Ciprés? Oiihihi Ihihihi 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 What is your name? Costas Costas I am Fubá Fubá I am YouTuber From Brazil? From Brazil Search my channel Fubá Online What is this? Esse? É meu cabelo Isso toda risada do meu cabelo É cabelo de verdade Não é crina não Ai que desaforo Bye Bye Ai meu Deus consegui me comunicar Acabou com a minha roupa né O homem falar com o meu cabelo Parece uma crina de verdade Parece gente Oi menino Ai pulou eu Oi menino da Rússia Menino é uma bondade minha né Oi tudo bem? Oi tudo bem? Ihihihi Ihihihi Meu Deus que homem bonito Mas mostrou o dedo pra mim O que que é de? Ihihihi O que sabe o que tá acontecendo? Eu peguei carrapato Que a turma tá querendo falar comigo Ai Eu tava um arraso Foi só o homem que tava catiça De mim Hello Oi Ihihihi 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 Ai o burrico Ihihihi É deve ser parente meu de longe né Eh What's your name? My name is Mock Mock? Yes É tá bom And you? My name is Fubá Adorei os dentes dele Ai pulou eu Só porque eu falei dos dentes Oi como que é seu nome? Adriana Oi Adriana Eu sou o Fubá Tudo bem com você? Tudo Você é de onde? Eu sou de Itubiara Goiás Ai que legal Um dia eu vou conhecer E o que que você tá fazendo agora? Eu tava vendo TV E agora você tá vendo um pônei maldito Ihihiihi Ihihiihi Meu Deus Muito obrigado viu? Obrigada eu Tchau Tchau Tudo bem? Gente do céu Eu tô famoso E o povo tá conhecendo eu? Ihihiihi Senhor glorioso Não pode fazer as coisas mais erradas lá Viu? Aparece seu rosto aí que você fala um oi pra mim então Ihihiihi As pessoas que assistem eu Eu achei que era gente da igreja Gente que só lê salmo Tá aqui no site não pode aparecer Então beijo meu querido Tudo bem? Tudo bem Eu sou de Alagoa Eu sou da Piracá Você tava almoçando? Parece que você passou uma carne de porco na boca O que que aconteceu? Não Não é uma carne de porco Tá gordurenta O que que aconteceu? Olá Olá Tudo bem? Olá Como vás? Olá, falo português Ai, você fala português sim Muito obrigado Ai, ele fala português É alguém do Egito Como que seduz alguém do Egito assim? Ihihiihi Não faça egípcia Conversa comigo Aham I don't understand I don't understand Speak English Ok Bye 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 Oi How are you? I'm fine And you? I'm better now Ai, eu quero ver seu rosto Só afaste Ai, que bonito Beautiful Thank you very much Passa e pegou aqui em casa Que eu vou passar só um creme na crina E nós já vamos Casa comigo, paga minhas contas I am youtuber Oh, nice What's your name? What's your name? My name is Jack Jack? My name is Rose Você é muito bonito Ah, thank you Olha lá, parece que um safado entende português E eu iludindo aqui com o sotaque dele Você fala português? Yes, I'm close Lazare Olha Eu que iludindo Achando que ia para os Estados Unidos A pessoa Eu falo calango Conhece outro calango de longe Não é possível negócio desse Gente do céu Deu ruim Esse rapaz que eu estava conversando É casado Falou Pelo amor de Deus Não me coloque no canal Que eu sou casado Estraguei, né? Gente Muito obrigado por assistir eu até aqui Vocês são um amor de pessoa comigo Eu me sinto uma pessoa Abençoada por estar fazendo vídeo Para vocês aqui E conseguir fazer vocês na risada Pelo menos um pouquinho Muito obrigado mesmo Por fazer parte da minha vida Ai, adorei fazer esse vídeo Para vocês, fubá do céu Mas dá um calor Essa roupa que vocês nem imaginam Eu espero que você tenha se divertido bastante Aqui embaixo tem playlist Deu uma fuçada, fubá E manda esse vídeo Para mais gente Traga mais gente para o canal, tá bom? Aqui do lado tem dois gente Para você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria bastante Sorria sempre Porque eu quero sempre sem sorriso Tá bom? Tchau Até o próximo vídeo